Eduardo Dias Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Em minhas roupas cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela tá desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas E me arrasou quase cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro Budap Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro Budap Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Música Eduardo Dias Eduardo Dias Música 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 Me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longo Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra é bater Terce, quarta e quinta-feira eu bebo em casa E ela me diz que eu só quero, é só beber Dizendo ela que eu só quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longo Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra é bater Terce, quarta e quinta-feira eu bebo em casa E ela me diz que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Me largou, me largou Tchau.